Música São 6 horas e 25 minutos, estamos de volta com 6 horas notícias e a gente vai falar de polícia agora né Juliano? É isso mesmo Márcia, olha um homem foi executado com tiros de pistola dentro de um terminal rodoviário na zona sul de Manaus. O crime pode ter sido um acerto de contas de acordo com as informações da própria polícia. A fila de ônibus era grande em um trecho da avenida Constantino Nery, entre os bairros São Geraldo e Centro. Tudo porque um rapaz, ainda sem identificação confirmada, foi assassinado dentro do terminal de integração 1, no final da tarde desta terça-feira. A vítima estava neste ponto de ônibus quando os bandidos chegaram em carro preto. Dois ocupantes desceram do veículo e já foram atirando. Um homem ainda tentou fugir, mas foi atingido mais vezes. Um passageiro que também esperava ônibus foi baleado na ação dos criminosos. Foram pelo menos 7 disparos, grande parte na cabeça. No bolso, o jovem carregava documentos no nome de Fábio Rogério de Freitas Vilhena. A polícia, o homem já era um conhecido. Esse aqui já andou aprontando aqui dentro do interior, alguns furtos, alguns roubos. E o outro que infelizmente foi alvejado, traço de salão de bem, que deu entrada no SPA de São Raimundo. Graças a Deus está consciente e agora está sendo deslocado até o... Estão conduzindo ele até o João Lúcio para que ele possa se recuperar. O rapaz baleado é Tiago dos Santos, de 25 anos. Ele segue internado com um ferimento na região da cabeça. O quadro clínico dele não foi divulgado. A gente está começando a colher as primeiras informações sobre o fato e buscando verificar o correto nome dele, a identificação. Devido a ter algumas pessoas que deram outros nomes ou até apelido, mas a gente está tentando buscar a identificação correta, tendo em vista a necessidade de iniciar a investigação. No local, policiais encontraram estojos de pistolas calibres .380 e .40. A vítima aparentava até entre 25 e 30 anos. O corpo aguarda a liberação no Instituto Médico Legal. E olha, a gente vai ao vivo com a Meisha Piyama nesse momento, que vai trazer outros destaques de polícia. Ela está ao vivo e vai conversar conosco agora. Oi, Meisha, bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais porque na madrugada de hoje um homem foi jogado de dentro de um carro de modelo Palio na Avenida Cameron, na comunidade Aliança com Deus, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Ele estava amarrado e encapuzado e antes de ser jogado, ele ainda levou um tiro na bochecha. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital aqui da capital e o quadro de saúde dele não foi divulgado. E parte de uma quadrilha foi presa. Na noite de ontem, suspeita de assaltar um ônibus próximo a um shopping no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Os policiais militares entraram em uma mata atrás do shopping da Zona Norte e encontraram dois deles. Eles confessaram ter assaltado o coletivo e ainda entregaram o terceiro compasso porque nesse mundo do crime não tem amizade verdadeira. O terceiro suspeito foi preso na rua Louro e Itabuna e todos três foram encaminhados para o sexto distrito integrado de polícia na Zona Norte de Manaus. Essas foram as ocorrências policiais de hoje. Márcia e Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Meia Chapeama. Infelizmente, não acaba aí, não. A gente vai trazer mais um destaque de polícia. Ontem à noite, um homem foi linchado no Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital. Ele foi espancado por justiceiros que teriam presenciado ele furtando objetos de uma creche no bairro. O corpo no necrotério deste hospital da Zona Leste de Manaus é de um homem ainda não identificado. Ele teria sido flagrado por populares tentando arrombar esta creche que fica no Zumbi dos Palmares. Segundo a polícia, o linchamento ocorreu nos fundos da creche, quando o homem tentou invadir para furtar objetos. Revoltada com pelo menos três furtos nos últimos meses, a população decidiu por fazer justiça com as próprias mãos. No local, nós depuramos com um elemento caído no interior da creche. De imediato, acionamos a mua, que compareceu ao local e conduziu o elemento até o João Lúcio, que veio a falecer horas depois. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve na unidade hospitalar, mas nenhum familiar do rapaz estava no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento. A polícia investiga o caso. A madrugada foi bastante movimentada e agora a gente vai com as informações, saindo um pouquinho aqui da capital, para saber como é que foi as notícias do interior do estado. E olha essa história que eu trago agora para vocês de casa. Em Manacapuru, populares acabaram matando um enorme jacaré que quase atacou uma senhora. Quem vai trazer as informações é o Sostnes Jr., que vai contar essa história para a gente. A gente vai voltar daqui a pouco com o Sostnes, trazendo essas informações lá de Manacapuru. Esse enorme jacaré aí que acabou assustando os moradores. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações lá de Manacapuru. Agora a gente vai para a Lábrea, onde o Ministério Público denuncia sete pessoas de participarem de ataques a prédios públicos e incêndios criminosos que foram registrados em fevereiro deste ano, lá no município. Quem vai trazer as informações é Valdir Adriano. É isso mesmo. O Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou nesta terça-feira à Justiça o nome de sete adolescentes envolvidos em organizações criminosas responsáveis por fazer ataques a prédios públicos no município de Lábrea, que fica a 702 quilômetros de linha reataque da capital. Os ataques aconteceram em fevereiro deste ano e destruíram parcialmente uma unidade básica de saúde e também o Hospital Geral do município. Na ocasião, também foram destruídas uma ambulância e um carro funerário que também estava no Hospital Geral de Lábrea. As ações foram tomadas, segundo o Ministério Público, por conta das ações preventivas da Polícia Civil dentro da unidade prisional de Lábrea, que fazia constantemente revistas dentro do presídio e o crime teria sido ordenado por presos provisórios que cumpriam pena em fevereiro no município. A ação seria similar aos ataques que ocorreram também no estado do Ceará durante aquela época. Agora, o Ministério Público visa conseguir punir esses adolescentes responsáveis por esses ataques aos patrimônios públicos lá de Lábrea. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. As facções criminosas tentando causar pânico nos moradores lá do município de Lábrea. Agora a gente vai falar de um jovem de 18 anos, uma jovem de 18 anos, que acabou dando à luz ao filho em um posto da Polícia Militar. Isso aconteceu na rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva. Os policiais militares que estavam de plantão ajudaram no parto. Quem vai trazer as informações é o William Cidade. O caso aconteceu aqui na AM-010. Uma mulher grávida em trabalho de parto chegou no PPR-01 e pediu ajuda aos policiais do batalhão de trânsito. Eles prontamente, claro, ajudaram a mulher e logo em seguida chamaram o SAMU. A mulher passa bem, a criança também passa bem. A gente não tem o nome dos policiais envolvidos que participaram desse parto a essa mãe. Mas a gente pode ver que a mãe e a criança passam bem. E a gente já parabeniza esse ato da Briosa Polícia Militar. É mais um ato da Polícia Militar aqui no Estado do Amazonas. Agora a gente vai para a comunidade de Bom Pastor 2, lá em Benjamim Constant, onde foi encontrado um cadáver nas margens do rio, próximo à comunidade ribeirinha, lá do município. O homem foi identificado por sapo. Ele é morador do município de Tabatinga e possivelmente foi morto por piratas do rio. Em seguida, foi feito aí os devidos procedimentos legais para efetuar a remoção do corpo para um necrotério do hospital que fica lá em Benjamim Constant. E agora eu vou aqui com a câmera do Léo e para falar desse de Manaquiri, onde a polícia prendeu aí mais de 200 quilos de drogas lá no município, no interior do Amazonas. E aí, junto com a droga, também foram encontrados várias munições e armamentos, incluindo fuzis, armamento extremamente pesado. A droga estava escondida dentro de uma fossa. As informações que vai trazer a Valdir Adriano. É isso mesmo. Essa grande apreensão foi resultado de uma ação conjunta entre policiais civis da 33ª Delegacia Interativa de Polícia e também policiais militares do 7º Agrupamento da Polícia Militar de Manaquiri, que fica a 179 quilômetros em linha reta aqui da capital. De acordo com informações dos policiais, os criminosos foram presos na noite anterior em posse de uma lancha. E através da prisão dessa dupla, foi que os policiais conseguiram chegar até uma área de mata, uma área rural, de lado do município, onde estavam enterrados os mais de 267 tabletes de entorpecentes de maconha do tipo skunk e também todos os armamentos. No total foram apreendidos aí cinco escopetas calibre 12, dois fuzis 7.62, 492 munições do mesmo calibre do fuzil, e 132 munições de diversos calibres, além também de cinco coletes balísticos. Toda essa materialidade estava escondida em uma fossa biológica dentro de uma área de mata que pertencia a um dos suspeitos. Todo esse material foi levado até a sede da 33ª DIP, lá no município, onde foi lavrado aí o flagrante dos suspeitos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também porte legal de arma de fogo. Agora, a polícia procura investigar para saber a origem desses armamentos e dessa droga também e tentar saber se existem mais suspeitos responsáveis por essa distribuição dessa quantidade de armamento e drogas lá no município até a capital aqui do Amazonas. Eu volto com o seu estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Viu só a quantidade de drogas que foram apreendidas aí? E de acordo com as informações da polícia, a gente tem essas informações de que essas drogas todas seriam distribuídas aqui na cidade de Manaus. Que bom que essa droga e esse armamento pesado acabou sendo apreendido. E olha, a gente vai trazer agora as informações do jacaré, porque esse jacaré azul foi capturado e foi morto por moradores de uma comunidade ribeirinha lá em Manacapuru. Depois de que ele comeu um cachorro, sabia? Ele comeu um cachorro e depois tentou atacar uma moradora lá da localidade, que inclusive recebeu o nome aí de Vila do Jacaré. O jacaré foi encontrado na Vila do Jacaré, justamente por abrigar uma grande quantidade de espécies desse tipo de jacaré. Depois de morto, o animal acabou sendo colocado aí em exposição à comunidade. A gente está vendo o vídeo aí, no exato momento em que ele foi morto. E aí os populares trouxeram ele mais para a margem, mais para próximo das casas, para mostrar aí, para exibir através de fotos, de vídeos. Agora a gente vê as crianças já aí sem perigo em cima do animal, que acabou sendo morto a pauladas e a golpe de machado. Vou até trazer a Márcia Lasmar aqui. Imagina a Márcia Lasmar, você tomando um banho de agarapé e ver um animal desse enorme. Só fico triste porque o animal acabou sendo morto, né? Eu não sei o que dizer dessa cena aí. É uma cena triste, a gente não sabe se dava para de repente soltar o animal de novo na natureza e deixar ele tirar quem estava perto, que queira ou não queira. É um bicho, é a gente que está invadindo o ambiente dele, não é ele que está invadindo o nosso ambiente. Infelizmente, infelizmente, o ser humano é assim, ele chega, ele mexe com o habitat dos bichos, mexe com as plantas, mexe com tudo e aí depois não quer segurar o papouco e acaba destruindo os animais. Ele está aí na casa dele, né? É, ele está na casa dele. A gente é que está invadindo, infelizmente, mas a gente, de repente, não sei se dava tempo de tirar todo mundo, deixar o bicho embora, né, vivo. Mas, infelizmente, o ser humano é assim. Nós estávamos falando de uma idosa, é óbvio que a vida da pessoa tem que vir em primeiro lugar sempre, eu não estou dizendo isso. É importante que se deixe claro aqui, para que ninguém distorça aqui o que a gente está falando, mas eu imagino o Rodrigo Hidalgo, que é o mentor do Manaus Selvagem, que é o quadro que tem no Agora, se visse uma imagem dessa, acho que o Rodrigo ficaria muito triste, que ele é biólogo, ele e o Gabi, que estão estudando também para fazer biologia, que é a noiva com as esposas, a namorada dele, e a gente fica muito triste. Então, eu aprendi a gostar muito dos bichos, já gostava muito dos bichos antes de Rodrigo, mas com o Rodrigo eu aprendi a respeitá-los. Nós precisamos respeitar os animais, nós precisamos entender. A gente acaba vendo de uma outra forma, né? Exato. Isso acontece também, né, Márcia, porque com a cheia dos rios, a gente está vendo o Rio Negro subindo aí cada vez mais, acaba que os animais começam a invadir mais as comunidades ribeirinhas, começam a aparecer as sucuris nas casas, aí precisa ficar realmente atento. Mas aí, de repente, aparecer um jacaré azul desse, que é o que a gente chama aqui na Amazônia, ou uma enorme sucuri, é bom chamar ali a atenção dos vizinhos, ou quem sabe chamar o corpo de bombeiros, para tentar evitar matar os animais, né? Exato. Olha o tamanho desse jacaré, né? É um jacaré enorme, quer dizer, é muito difícil a gente encontrar jacaré desse tamanho. E a gente... é uma tristeza, infelizmente é uma tristeza. Mas, de repente, o ribeirinho não sabe como agir, tem que defender os filhos, tem que defender o idoso, tem que defender as pessoas que estão ali da família, os amigos, os vizinhos, e eles precisam agir, e de repente agem nesse rompante de defender a família, de defender as pessoas que estão certas, tem que defender mesmo as pessoas, e aí acabaram tirando a vida do jacaré. Mas, enfim, né? Se perguntarem da gente, o que a gente faria? Se eu ver um jacaré na rua, eu corro. Eu vou para cima, né? Eu ligo para alguém, olha, tem um jacaré ali, já aconteceu ali quando chove muito forte, no Igarapé do 40, ali na Manaus 2000, a gente, ali lá no meu reduto, inclusive, a gente vê jacaré muito na rua, porque enche muito o Igarapé e eles acabam vindo, né? Acabam entrando mesmo nas casas, né? Já prenderam um jacaré ali no estacionamento daquele supermercado que tem ali no Japim, né? Então, realmente é normal, faz parte da nossa natureza. Nós temos uma cidade entrecortada por igarapés. Olha, Compensa, São Jorge, Distrito, são os locais aí que já apareceram também em jacaré. Exatamente. Então, a gente tem que saber como conduzir para não matar os bichos, né? A gente vai continuar ainda no interior do estado, encerrando o giro agora, mas agora a gente vai de oportunidade, porque também tem oportunidade para as pessoas que moram nos municípios. A unidade SENAC de Manacapurô está com matrículas abertas para os cursos técnicos em Administração, Informática e curso técnico em Cozinha. E para se tornar um profissional da área, você precisa atender os seguintes pré-requisitos. Ter a partir de 16 anos, está cursando aí a partir do segundo ano do ensino médio. Vale lembrar também que a unidade oferece cursos nas áreas de Informática, Beleza, Saúde, Idiomas, Gestão e Negócio. Você que quiser vir até a unidade fazer a sua matrícula, precisa trazer os seguintes documentos. RG, CPF, comprovante de residência. E se tiver outra dúvida, você pode procurar a unidade na rua Valdemar Ventura, número 612, no bairro de São José. Uma empresa de açúcar e Guaraná instalada aqui em Presidente Figueiredo está contratando profissionais com experiências para atuarem nas áreas de borracheiro, eletricista de equipamentos, lanterneiro, lubrificador, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de caminhão, motorista lubrificador e soldador automotivo. Os interessados devem comparecer à Avenida Itaúba, número 33, no bairro Morada do Sol, aqui em Presidente Figueiredo, com o currículo atualizado. As vagas serão preenchidas conforme a necessidade da empresa. É isso mesmo, a Universidade do Estado do Amazonas está com inscrições abertas para o curso de especialização em saúde indígena. Com a duração de 20 em duas semanas e com um cargo horário de 450 horas, os interessados têm que correr, porque o edital oferece somente 45 vagas. E você que quer participar tem que pagar a taxa de 50 reais. E para se inscrever é só procurar a Escola Superior de Ciência da Saúde, que fica localizada na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha. E olha só, as inscrições são das 8 às 11 horas da manhã e das 14 até às 17 horas da tarde. Então vai lá e não perde essa oportunidade. Ah, já sabe que eu dei dica para ela. Se de repente perdeu alguma oportunidade aí, você já sabe, é só depois escorrer lá na página da TV em Tempo, no Facebook, e aí ficar atento às nossas oportunidades de emprego, de trabalho, de curso. E agora a gente vai falar do nosso Instagram, Instagram da TV em Tempo. Você aí de casa está seguindo o nosso Instagram? Para participar das nossas promoções, olha só, tem que estar seguindo. Já tem foto de hoje, nossa, aqui no Instagram, olha aí. É, porque a Sheaven é ágil. A Sheaven, enquanto a gente está aqui apresentando, ela já está trabalhando e trazendo informações do Instagram. A gente está mostrando para você aí as imagens, ó. São as fotos de hoje, o pessoal já está ligado com a gente, já tem curtidas ali, ó. Todo mundo, 12 curtidas, o pessoal que está acordado desde cedo aí acompanhando o 6 Horas Notícias. A Maju está de volta? A Maju está de volta, é Márcia e Juliana, é Maju, nós somos a Maju aqui do 6 Horas Notícias. Eu prendendo ali a respiração, o peito, né, para cima. Juliana, é todo sarado, todo malhado. E olha só, para você participar das nossas promoções, tem que seguir a página, vai bem aqui em cima, ali seguindo, a gente já está seguindo, você segue a página e aí já participa das promoções, que inclusive a gente tem promoção da camisa do garantido do Caprichoso, né? Que a gente vai ter o sorteio na sexta-feira, né? Sexta-feira é o sorteio. Agora eu estava rindo, quando vocês viram a gente voltando aqui do Balcão de Empregos, eu estava aqui sorrindo, porque a Manuela, que é a Manuela, a Manu, nossa Manu, que é a diretora aqui do programa, disse que a filha dela, a Emily, já sabe quem é, de quem é a silhueta misteriosa que a gente veio anunciando. Sabe, ela sabe. Ela que tem quantos anos, Manu? Tem 6 anos, a Emily, a Emily me mandou um áudio dizendo, é o fulano! Eu falei, é o fulano. Eu joguei o desafio lá em casa, ninguém acertou. Ninguém acertou? Tu já sabes quem é, né? Mas é porque lá na tua casa, tu tem que manter o sigilo. Olha o que tu vai falar. E aí, deixa pra lá. Eu já ia dizer, lá na casa da Manu, não tem se fica criança, me liga e fala, Manu, deixa pra lá. Fica na tua aí. Não, mas eu já sei quem é. Eu também já sei, né? Já sabe? A gente já sabe quem é, só que a gente não pode dizer, porque é segredo. E inclusive a gente assinou lá um documento, pra poder manter o segredo e tal, porque se a gente contar pra alguém, a gente... Olha, já tem mais informações, mais dicas, olha só. Vamos lá. Ei, espia só, adivinha quem vem alegrar seus... Olha, é sábado então, né? Ei, já é alegrar os sábados, né? É, que até então a gente não sabia dessa informação. É, vai ser todos os sábados que essa pessoa aí vai alegrar as manhãs de quem tá aqui no nosso programa, de quem tá aqui na TV em Tempo. E já tem gente chutando aqui, dizendo quem é, ó. Aqui tá dizendo aqui, a Cristiana tá dizendo, posso falar aqui, né? A Cristiana tá dizendo que é o Márcio Braga. Márcio Braga, humorista. A Karol tá dizendo que é o Márcio Braga. A Karol Gadelha dizendo que é o Márcio Braga. Matheus Freitas tá ali sem saber direito, tá sem entender. Será o Maninho? O pessoal tá na dúvida, né? Será que é o Maninho? É o homem, tu vai ser doido até o homem. Eu continuo dizendo, acho que é o Boto. E olha só, entra nas... É o Boto? É o Boto. Você precisa entrar nas nossas redes sociais pra comentar aí quem é essa pessoa. Você vai deixar o seu recadinho lá no Instagram da TV em Tempo Online, falando se é homem, se é mulher. Ou já até pode falar o nome do artista, do apresentador, não sei. Pode chutar, não tem problema nenhum não, viu? Pode botar lá o nome, não tem problema não. Quem acertar vai ganhar uma camisa? Não sei, tem prêmios pra quem acertar, Manu? Não tem não, vai ganhar o programa todo sábado. Pra se divertir. Quem sabe não vem participar do programa, né? Quem tá participando é da enquete. Muitas surpresas vêm por aí, viu? São 6 horas e 46 minutos. Vamos passar o bloco, mas não esquece de mandar a sua foto pra você ganhar aí a camisa do Garantido Capro Shows, um sorteio na sexta-feira. Não sai daí que a gente volta já já, né? A gente volta daqui a pouquinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto